Olá, bom dia para você que acompanha a programação do SBT. Hoje o Pó de Doutor está um pouquinho diferente. Eu sou jornalista aqui da casa e sou diretora do programa e hoje está diferente porque nós vamos entrevistar uma pessoa que está sempre aqui, ouvindo a opinião de outros convidados e hoje nós vamos conhecer um pouquinho mais sobre carreira, suas opiniões. Seja bem-vindo ao seu próprio programa. Oi Larissa, muito bom dia, quero cumprimentar a todos e dizer que uma surpresa essa inversão aí, eu aqui como o entrevistado no dia de hoje e aí eu vou ter tempo para poder falar o que eu penso, porque às vezes no programa com o convidado não sobra esse tempo. Exatamente, a gente sempre traz convidados que são relevantes e que trazem histórias bacanas para a gente, a gente ouve um pouco mais a opinião deles, não que você deixe de dar a sua, né? Eu sempre dou a minha, mas às vezes o meu tempo, em respeito ao convidado, eu não tenho aí todo o tempo para falar o que eu penso. E é curtinho o seu tempo. É, mas o programa é rápido, passa rapidinho. Pois é. Primeiro eu quero começar dizendo que a caneca é um presente. Muito obrigado, até que enfim ganhei a minha caneca agora aqui no Pó de Doutor. Então vamos começar falando de carreira, né? Advogado, jornalista por formação e empresário, como que concilia tudo isso? Então, é muito corrido, mas é muito gostoso. Eu gosto dessa vida dinâmica. Eu acho que a minha avó dizia o seguinte, Larissa, quando você vai pedir alguma coisa para alguém, peça para quem não tenha tempo, porque quem tem tempo já tem tempo, porque não gosta de fazer nada. É a minha sábia, a sabedoria da minha avó. Então a minha vida é muito corrida, porque eu sou advogado, eu tenho um escritório aqui em São José do Rio Preto, um escritório de advocacia que abrange várias áreas de atendimento, como a equipe. E a questão do jornalismo é uma coisa que eu sou apaixonado, aqui no SBT com o Pó de Doutor, que já foi Diga Interior, e a gente traz assuntos relevantes. Nós trazemos você, que é responsável, inclusive, personalidades, autoridades, pessoas que estão em destaque. E é bacana porque são realmente convidados, a pessoa está aqui porque ela foi convidada. Não é um programa que tem uma... Não tem nenhum outro interesse. Não tem outro interesse, nenhum financeiro, a não ser a própria pessoa convidada. Então, o jornalismo, eu pauto por aí. E a questão da empresa, que é o do ramo imobiliário, que eu tenho uma empresa, uma imobiliária aqui na cidade. Então, é muito corrido, muito gostoso. E, assim, é uma grata satisfação esse trabalho todo, porque trabalhar faz bem. E falando sobre televisão, já tem um tempo que você está no SBT. Sim, nós começamos numa época, inclusive, de muita dificuldade aqui, que foi no período de pandemia, foi no ano de 2020 que eu vim para o SBT e trago uma experiência desde 2010. Desde 2010 e outros canais. Quando você veio para o SBT, foi para fazer o Diga Interior, né? O Diga Interior, sim. Era um outro formato, um formato de poltronas, mas praticamente com o mesmo objetivo. Esse formato aqui que o SBT estabeleceu, ficou muito mais... ficou muito melhor. Ficou mais íntimo ali, né? Com o convidado. Ficou melhor. A gente se sente mais seguro aqui. Mais à vontade também. A mesa. Trocamos a mesa. Sim. Então, só de você estar sentado na mesa, eu acho que dá uma segurança. Trocamos cenário. Então, eu estou mais feliz com esse novo cenário aí, você que está em casa nos assistindo. Confesso que, quando eu vim para cá, a gente deu uma mudada, uma repaginada. Meus parabéns. E como que está sendo essa experiência no SBT? Porque, além de apresentar o pódio doutor... Ah, então... Veio uma outra questão aí, né? Um outro projeto. Excelente colocação, senhor. Que é o Repórter do Povo. Exato, o Repórter do Povo. Que compartilhamos também aí. O Repórter do Povo é um quadro fantástico, um quadro maravilhoso, que ele reduz lá naquele voz, câmera, ação. Porque o Repórter do Povo dá voz à população. A gente sai desse ambiente gostoso aqui e nós vamos para a rua para ouvir. Exatamente. E você é Repórter do Povo em Catanduva. O Joca em Aracatuba. E eu tenho a grata satisfação de ser o Repórter do Povo aqui de São José do Rio Preto. Que a gente vai mostrar o problema do contribuinte no local. E aí já busca, inclusive, com as autoridades. E eu quero até parabenizar as autoridades que sempre nos atendem prontamente. Às vezes precisa de uma agenda. Mas sempre somos atendidos pelas autoridades ou pelos responsáveis daquela... E 90% dos casos que a gente mostra é resolvido. É resolvido. Então, realmente, a gente está com um índice muito legal. Por quê? Porque no Repórter do Povo, aqui no SBT, que vai ao ar no SBT, que é 11 horas da manhã, no jornal, não tem o sensacionalismo. A gente não faz... Eu sou um jornalista e você também, que a gente não faz a pessoa passar uma vergonha, expor. Não. A gente expõe o problema e só queremos ouvir de uma forma muito cordial, muito amistosa e amigável qual a solução que vai ser dada. Exatamente. E o destaque do Repórter do Povo é que a gente foca no contribuinte, não é no consumidor. Exatamente. Porque eu sempre digo, Larissa, que o consumidor do Brasil... É o jornalismo comunitário mesmo e o único objetivo é resolver o problema. Resolver o problema da comunidade. Não o problema que você tem lá com aquela loja de imóveis, com o carro que você comprou. Isso daí não é a nossa praia. A nossa praia é o contribuinte. Porque eu costumo dizer o seguinte, como advogado e conhecedor das leis, o consumidor já é muito bem protegido aqui no país, com o Código de Defesa do Consumidor. Já não acontece a mesma coisa com o contribuinte, porque o contribuinte está a pé. O contribuinte precisa, os deputados, os senadores precisam urgentemente criar um Código de Defesa do contribuinte. Porque o contribuinte é o pagador de impostos. É o contribuinte que faz o Brasil ser grande. E são muitos impostos. E esse é um assunto que eu gosto muito, porque eu sou defensor da redução da carga tributária. Eu defendo uma redução. Há muitos anos eu já digo isso, que é preciso reduzir impostos para que haja um crescimento econômico. Tem até uma frase interessante que você diz, né? É, que governo que aumenta a alíquota de imposto, para mim, assina atestado de incompetência. Porque se é preciso aumentar a alíquota, tem coisa errada, porque não dá para aumentar a margem de lucro de uma empresa como simplesmente vai lá e quer aumentar uma alíquota de imposto. Pô, não é assim que funciona. O governo que tem que saber gastar bem o dinheiro público, o erário, de forma a quê? A dar resultado à população. Não gastar de qualquer jeito. Porque eu costumo dizer o seguinte também, Larissa. Além dessa frase, tem uma outra, que é que é preciso, os políticos atuais precisam deixar a ambição pessoal e cuidar do coletivo. Exatamente. Eu adoro a política, sou apaixonado pela política, mas eu gosto da política onde eu vejo o político, o agente lá público, trabalhando em prol da população, não pelo projeto pessoal dele. Porque quando você tem isso, você tem o quê? Você tem o trabalho de destaque, você tem o objetivo alcançado, que é trabalhar para a comunidade. E um dos trabalhos que os políticos brasileiros hoje mais precisam fazer é proteger o cidadão, o contribuinte do Estado. Porque o Estado é ganancioso. O Estado quer aplicar multa, o Estado quer aplicar juros, correção, legalizado, sim, porque fizeram as leis que estão legalizadas. Mas cadê a proteção? E quer aumentar o imposto? E quer, e quer, e quer, e quer arrecadar mais? Enfim, é isso. E esse é um ponto que a gente bate em quase todos os programas, né? Ah, eu bato bastante. Principalmente aqui, você que está com o pessoal, que vem da entrevista aqui, é um assunto que sempre quer recorrer. Me ajuda no convidado, né, me ajuda nessa briga. E assim como a gente está naquela briga pelo lixo reciclável, da importância... Por exemplo, falando do lixo um pouquinho, mudando do imposto para o lixo. A Prefeitura de São José do Rio Preto paga uma empresa para fazer a coleta de lixo. Então, você paga isso, você é contribuinte. Esse lixo coletado vai, ele é pesado e ele é pago, segundo informações, pelo peso e pelo volume. E isso vai para o aterro sanitário. Só que não tem a coleta seletiva de lixo aqui numa cidade próspera. Cidade conhecida como o IDH Fantástico, entre as dez melhores cidades. É uma vergonha. São José do Rio Preto, com uma empresa capacitada para fazer a coleta de lixo, não faz a coleta de lixo seletiva, separada. Mistura tudo no caminhão. Aí você, Larissa, bem intencionada, vai na sua casa e separa lá o orgânico do reciclável. Aí a sua funcionária, por um descuido, vai lá e coloca os dois sacos de lixo separadamente. Aí vem o caminhão e mistura tudo. Aí eu já ouvi que parte disso é aproveitado. Agora, para quê que eu vou pagar por peso, por volume, para depois pagar para separar, sendo que 70% se perde porque contamina o orgânico com o reciclável. Então, a população de Rio Preto e toda a do interior de São Paulo que está nos assistindo, deveria, sim, fazer o quê? Como eu faço na minha casa? Separo o lixo. Duas separações, orgânico e reciclável. E não coloca o reciclável na rua. Espera um jeito, porque o reciclável limpinho, arrumadinho, que você pode misturar papel com vidro, com plástico, com madeira, com latinha, com alumínio, porque ele não se contamina. Aí lá, no galpão, que se separa, mas não se perde, não se contamina. Então, não tenha pressa de colocar o lixo na rua, deixa separado. Aí vai passar alguém que vai coletar ou você leva até um ponto de apoio, até que a nossa querida Prefeitura de São José do Rio Preto estabeleça uma seleta coletiva, que aí nós vamos ter 90% do lixo reciclável aproveitado. E a redução disso, Larissa, no aterro sanitário, naquilo que se paga para aterrar lá, cai pela metade do preço. Ou seja, a Prefeitura economiza metade do dinheiro que se gasta e ainda faz dinheiro da outra metade que se perde. Olha, já está dando quase o nosso tempo de intervalo, mas antes eu quero dizer que esse é um dos assuntos que a gente tratou aqui no Repórter do Povo. E você pode rever em tela2.com.br. Procura lá, Repórter do Povo, que vai estar esse assunto. A gente trouxe um responsável da Prefeitura e ele explicou tudo certinho. E um adendo sobre o Repórter do Povo é que a gente volta para mostrar a solução, viu? A gente mostra o problema e mostra a solução. Verdade. Não é isso? Bem lembrado. Então... Bem colocado. Exatamente. A gente vai por intervalo e volta num minuto só. E aí você, já foi no Tela 2 hoje? Ainda não? Então deixa eu te mostrar. Edição, salta aí! Tela 2. A plataforma de streaming cheia de conteúdo e gratuita para toda a família. Vem! Estamos de volta com o Pódio Doutor Especial, com o entrevistado que vocês veem sempre aqui do meu lado. E eu estou sempre lá em cima, aqui no ponto. Mas hoje a gente vai mostrar um pouco dos ideais e do pensamento do doutor Tedeschi. Do apresentador. Do apresentador. Larissa, mas você vê o tanto que eu falei nesse primeiro bloco, você vê o tanto que eu tenho que me conter no programa, né? Porque a vontade de falar é grande. Eu sei, porque eu estou ali no ponto e eu falo, Tedeschi, vamos deixar um pouquinho entrevistar e falar. Calma! Mas são pontos que eu defendo muito. Por exemplo, desde muito tempo que eu faço essa defesa, por exemplo, olha para você ver como o contribuinte está a pé. Voltando no assunto, você que é empresário, preste atenção. Você é empresário, faz uma venda, fez uma venda, emitiu a nota fiscal, aí você fez uma venda a prazo. Emitiu a nota fiscal, você já tem que pagar o imposto daquele produto vendido. Porque o imposto incide sobre a venda, sobre o lucro, sobre a circulação de mercadoria, o IPI, porque foi industrializado, enfim. Emitiu. Aí, você não recebe, o seu cliente não paga, não recebe e tal. E você, empresário, não pode ir lá na empresa do cara, ir lá esbravejar, querer receber, ficar bravo. Se mandar um cobrador, isso pode trazer problema. O que é que você tem que fazer num país, num Estado democrático de direito? Você tem que procurar um advogado, uma justiça. Aí que eu fico, que não entra na minha cabeça. Ele já vendeu o produto, ele gerou emprego, ele pagou o funcionário, pagou os impostos, não consegue receber. Não pode fazer uma cobrança à moda mais antiga, ou à moda dele. Ele tem que procurar a justiça. Vai procurar a justiça. Custas processuais. E as custas processuais não se dão com base no valor do processo. É um percentual. Aqui no Estado de São Paulo ainda é menor, mas eu acho alta. Tem Estados que é pior, Goiás, Mato Grosso do Sul, são custas absurdas. Nem o advogado consegue ganhar tanto quanto as custas de um processo. Então, você veja que nós já debatemos isso aqui também. Já, também está lá no Tela 2. Está no Tela 2. Então, aí 1%. Ah, 1%? Então, é uma venda de 200 mil reais, vai gastar 2 mil reais. Ah, mas o que é 2 mil reais? 2 mil reais são 2 mil reais. São 2 mil reais. Tem que pagar 1%. Aí saiu uma sentença que não agradou. Aí tem que fazer uma apelação. Aí tem que pagar 4% desses 200 mil atualizados. Então, digamos que faz atualização, já está em 220, 230, 4%, mais 4%. Você já pagou 1 lá atrás. Mais 4%. Aí você tem que pagar mais 8 mil reais. Ou seja, ficou 10 mil reais esse processo. E caso você, por alguma razão, não saia vencedor, você ainda vai pagar mais um outro valor. Ou se sair vencedor, pode alguém dizer o seguinte, mas quem perde que paga as custas. Está bom. Quem perde paga as custas. Eu vendi o produto, perdi, paguei as custas, saí vencedor do processo. Quero receber meu dinheiro e as custas, porque eu já paguei. Aí, o cidadão devedor que não pagou o produto, ele muito menos vai se importar de pagar as custas para a empresa, para a minha empresa, no caso, que eu já paguei. Então, o que eu acredito? Eu acho que o Estado tinha que fornecer isso de uma outra forma. Porque um processo de 1 mil reais, 2 mil reais, 5 mil reais, o valor da causa, e um de 200, 1 milhão, 2 milhões, é o mesmo procedimento. É o mesmo oficial, é a citação. Então, tem que tirar essa ideia do poder judiciário, que deveria ser gratuito, porque a justiça é pública, tem que ter acesso. Se o Estado não me permite fazer do meu jeito, ele tem que me dar condições, mas sem me onerar, porque já estou pagando imposto. Já se paga o imposto e, no caso da empresa, ainda pagou o imposto daquela venda. O Estado já recebeu o dele. Agora, se ele não me deixa cobrar, ele tem que me deixar, pelo menos, me dar condições de eu receber a justiça. Porque você veja essa questão do imposto. Então, eu brigo muito por isso. Eu acho que a ordem dos advogados do Brasil deveria, sim, porque compromete, inclusive, o ganho do advogado. Porque, às vezes, o valor das custas é tanto que ou a empresa, ou o cidadão paga as custas ou paga o advogado. E é importante a gente levantar esses assuntos, porque está tão enraizado, está ali no sistema, que ninguém levanta essas questões, ninguém questiona. O Tribunal de Justiça, que parece que tem autonomia sobre essas questões, pretende aumentar ainda o valor dessas custas, aumentar o percentual, passar a cobrar no cumprimento de sentença, enfim. Mais dinheiro para se gastar de algo que você já paga imposto. Então, eu penso que isso tem que ser revisto, mas tem que ser uma política pública, tem que ter gente. Mas é aí que eu digo, da importância do cara saber escolher o representante. Você vai escolher alguém para te representar como político, para ser prefeito, vereador, deputado, senador, presidente, governador, que vai cuidar de qual interesse? Vai cuidar do projeto pessoal, vai cuidar do interesse coletivo ou de cada área ou vai cuidar do contribuinte? O que nós precisamos é gente comprometida com o contribuinte. Nós precisamos colocar a pessoa, a sua pessoa, acima das instituições, acima da política, acima de tudo. Valorizar o ser humano, porque o que é mais importante nisso tudo é o ser humano. E ele está sendo massacrado, massacrado. Olha, você que é trabalhador, que ganha aí 5 mil reais por mês, você paga o imposto de renda retido na fonte. E eu costumo dizer, Larissa, que salário não é renda. Que é um outro assunto que a gente fala bastante aqui. Salário não é renda, salário. O cara paga o salário para quê? Para ele poder ter o INSS, que já dá a seguridade social aí para toda a população do país. E tem o fundo de garantia, isso, aquilo, mas não é renda. Renda é quem tem uma fazenda arrendada, quem tem um posto de gasolina arrendado, quem tem um imóvel alugado. Isso é renda. O cara vive de renda. Agora, suor, trabalho, não é renda, na minha opinião. Agora, ah, mas não pode se isentar do imposto de renda. Mas veja bem, então você pega o seu salário, 10 mil reais, desconta lá 2 mil, 2 mil e 500, 3 mil reais no imposto de renda. É um super desconto. É um super desconto. Aí você pegou o seu salário líquido, aí você deveria sair com o seu dinheiro e não pagar mais imposto nenhum, porque ele já foi taxado, já foi cobrado o imposto. Aí você vai comprar... Aí você vai no supermercado. Aí você vai no supermercado, imposto, no produto, na compra. Ah, mas também não pode tirar, porque a empresa tem que pagar imposto em cima do que ela vende. Está certo. Então, algum lugar tem que sair. O que não pode é... Eu tenho o meu salário todo já sacrificado, e eu digo isso não é só da iniciativa privada, do poder público, funcionalismo público todo paga. Então, tem lá o imposto de renda retido na fonte, aí eu vou comprar um carro, mais imposto. Tudo tem imposto. Então, você tem um salário líquido, que ele não é líquido, porque tudo que você vai gastar, e você tem que gastar, você vai pagar novamente. Então, o que é preciso fazer com urgência? Pelo menos, fazer a correção dessa tabela, já que não tem gente suficiente ou capaz nesse país, não tem gente com capacidade de reduzir esse imposto de renda sobre o salário, já que não dá para excluir, porque não vou falar só que não dá, que reduza e que aumente a isenção. Porque a pessoa que ganha 5, 6 mil reais por mês, teria que estar isento do imposto de renda, porque a tabela não é corrigida. E a gente não está falando da maioria da população, porque a maioria da população é um salário mínimo. É um salário mínimo. E ainda paga imposto ali de mercado, de tudo. Paga, porque dizem até que o imposto sobre o salário seria o mais justo, porque o cara ganhou, ele paga. E o imposto que está no produto seria aquele que afeta os mais pobres. Isso. Porque acho que até 1.900 reais não paga o imposto de renda. Isso. Então, ele fica livre. Agora, o que você tem que fazer para a correção? Você tem que aumentar essa faixa de isenção para, no mínimo, vamos colocar aí 4 salários mínimos, que é 1.300 vezes 4, 2.600, 5.200. Então, que até 4 salários mínimos, quem ganha esse percentual, fique isento do imposto de renda. Pelo menos, que a tabela é isente. Por quê? Você daí faz um pouco de justiça que quem ganha menos vai acabar pagando o mesmo imposto que você paga ao tomar uma cerveja. A diferença é que quem ganha menos vai tomar uma cerveja mais barata, um vinho mais barato. E quem ganha mais, eu tomo vinho de 20, 30 reais, 40 reais. Mas quem ganha muito, toma vinho de 3 mil, 4 mil, 28 mil, 500 reais. Exatamente. E está tudo proporcional. Então, eu defendo isso daí. Eu defendo que o contribuinte seja aliviado. Mas essa política, dessa defesa, começa pelo vereador. Porque eu queria ver o município... E a gente vai entrar nesse assunto que é política. Em uma entrevista com o Renato Pupo, que é vereador aqui da casa, vocês até comentaram que muito se fala sobre o político hoje. Enfim, coisas ruins, negativas, sobre a classe política. Mas não são todos. Mas aí tem que engajar, tem que ter um engajamento de gente boa. Porque se você quer mudar, você tem que ir lá. Porque não adianta só aceitar que todos são ruins. Não, não são todos ruins. E que não trabalham. O que existe é uma minoria que, às vezes, não tem a voz. É preciso o quê? Nas próximas eleições, em todas as eleições, mas principalmente nessa agora, o cidadão que está nos assistindo, você que acompanha o PodDoutor, escolher bem seu candidato. E pesquisar sobre o candidato, né? Porque não adianta você ir lá e votar por parceria ou por algum outro motivo e não pesquisar. Larissa, tem uma coisa que diz assim, aprendi com um cara fantástico. O nome dele era Perlingeiro, do Rio de Janeiro, num curso que eu fiz da Anachua, numa multinacional. Ele dizia o seguinte, nós vivemos num mundo de pensamentos materializados. Essa caneca... É um presente meu? É um presente. De você para você mesmo. É um presente. Essa caneca, antes de ela existir, ela foi pensamento na cabeça. Sim, igual a esse programa. O celular, tudo que você está vendo à sua volta, antes de existir, alguém pensou. Então, quando o cidadão político que você votou, que quer lá aumentar o imposto, que quer aumentar a zona azul, que quer te multar, que quer isso, que quer aquilo, que quer obrigar você a fazer coisas que você não seria obrigado a fazer, é o pensamento dele. Então, ele está fazendo o quê? Ele está materializando o pensamento. Por isso que você tem que saber o que a pessoa pensa. Porque o que ela pensa é o que ela vai materializar. Então, nós temos que saber o pensamento. Porque pensamentos se materializam. Exatamente. E é assim, com essa frase, com essa filosofia toda, que encerramos o programa. Semana que vem, Tedeschi volta para essa cadeira, eu volto para o ponto, e a gente volta tudo ao normal. Mas foi bom saber um pouco mais, né? Eu agradeço demais poder falar, porque hoje eu falei meia hora quase. Era o sonho dele, gente. Era o sonho. Eu quero agradecer a todos vocês, dizer que é uma grata satisfação poder estar aqui apresentando o PodDoutor e levando sempre uma matéria relevante para você que está em casa. E hoje, como convidado, eu me senti muito bem. Obrigado, Larissa. Obrigada a eu. E olha só, interessante, porque vai que alguém quer saber mais algum assunto que você converse, que você fale, a gente pode voltar. Se vocês quiserem, né? Estamos prontos. Se vocês quiserem alguma outra opinião do Doutor Tedeschi, a gente está aí. Estamos aqui para atender o nosso público. Exatamente. Então, até sábado que vem com o Tedeschi, mas eu também vou estar por aqui, só não aparecendo. E aí E aí Tchau, tchau.